Chão, água, luz, milagre da terra que a vida conduz. Chão fecundo pela natureza fertilizado. Chão afortunado, repleto de plantas embelezado, por pés descalços pisado. Chão esplindo fogo formando lava em coelas. Chão libertando fumarelas. Chão embelezado pela arte das calçadas. Chão rochoso formando enceadas. Chão de refugiados das vidas destroçadas. Chão da sobrevivência e decadência. Chão empedernido e magoado dos pneus e asfaltos. Chão da morte. Dos abomináveis e dos holocaustos. Chão dos eventos. Chão dos muros da vergonha e dos lamentos. Chão de sangue e lágrimas totalmente minado. Chão de pesticidas envenenado. Chão dos dejetos. Explorado e maltratado. Chão absorvente dos que não seguem em frente. Chão meu, chão teu. Chão de toda a gente. Chão de toda a gente.